Agora antes de começar o vídeo quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers Nada mais nada menos que o novo Amino aí tem 1588 membros então já tá fluindo aí o negócio A gente quer que flua ainda mais porque pra quem não sabe o Amino é uma comunidade né Tipo como se fosse uma rede social que tem interatividade tem com isto é um monte de coisa da hora Inclusive tem esse aí tem um RPG né que eu vou participar e tem várias coisas até Destiny Heroes Vocês perguntam ah Daniela você se inspirou pra criar o Destiny Heroes ou sei o que Porque foi daí o Amino Veste tá ligado tipo quem não sabe Destiny Heroes vai ser minha série que eu vou postar aí no meu canal Você não viu a abertura clicar aí no card e enfim tá tudo aí né o Amino Veste tem Ultra Supremo lá tá ligado Ultra Supremo vier de lá e se vocês quiserem ver mais esse é o lugar certo também tem outras formas como forma primordial Forma Ultra Vedar muita coisa da hora viu então eu quero que vocês participem dele porque vocês vão se arrepender viu É uma comunidade muito da hora de Ben 10 então eu conto com você pra participar de lá link na descrição E aí galera vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trarei aqui pra vocês um vídeo onde eu vou falar sobre o visual do Cuspidor em Omniverse Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera como eu disse no vídeo do Zayn do Albito se você não viu clicar aí no card O Dereck ele tá sendo convençado pra fazer vários visuais de aliens que não apareceram em Omniverse E isso é bom porque Ben 10 tá voltando aí né tá ligado? Porque o Dereck não tá sendo só convençado tem uns que ele faz só por querer mesmo por pedir de fãs Inclusive ele abriu uma vaquinha aí no Twitter ele quer arrecadar mil dólares pra fazer o visual do Arraya Jato em Omniverse Então eu vou deixar o link aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhadinha lá e tal Enfim, e um desses aliens que o Dereck fez foi o Cuspidor Então vamos comentar hoje sobre o visual dele E assim, muita gente disse que esse visual dele ficou feio Só que eu não concordo não Eu não acho ele feio não, acho que ele ficou até bem daorinha né Tá um visual bem Omniverse mesmo né Com o traje verde ali e tal E a cara dele tá uma cara assim de retardadinho só que no sentido bom entendeu Tá tipo Eu gosto de batata Ai eu gosto de batata Tem demência? Tá entendendo? Tá mais ou menos assim, tá bem legal Uma coisa que eu não gostei foi esse Omnitrix na teste Tipo, por que ele não colocou no peito né Porque é igual o Ultratei Ele colocou no olho, aí parece que o Omnitrix é o olho do Ultratei Tá entendendo? Aí ele sai do Cuspidor também Parece que ele tem três olhos né Se a gente olhasse assim de frente é que parecia mais Só que o problema nem é tanto isso É mais porque se o Ben quiser mudar de Alien né Transformar Alien no Cuspidor Tocando Omnitrix Ele vai ter que distorcer a mão ali pra apertar o Omnitrix Tá ligado? Só que fora isso ele tá bem daorinha sim E o Cuspidor em si galera É um Alien que é muito desvalorizado né Ele apareceu muito pouco E é tanto que o Derek Ele teve que perguntar pro Thomas Perkins Que pra quem não sabe Foi ele que fez o Cuspidor lá no clássico né O Cuspidor ele é um dos protótipos do Glutão né O Glutão lá do clássico Porque aqui a gente conhece ele como Glutão Puro Só que lá nos Estados Unidos Ele chama de Glutão Perkins Por causa que ele é do Tom Perkins Entendeu? Aí o Cuspidor e o Guanarque que eles são Aí protótipos do Glutão E também tem outros Como o Motisni Crap O Sploot São todos protótipos do Glutão E o curioso é que ele só aparece em episódios que tem a ver com o futuro do Ben né O Ben 10.000 e o Ken 10 né É interessante isso Só que o Ben Prime mesmo ele tem né Ele tem o Cuspidor e o Guanarque A gente vê aí em um universo que o Ben ele tem E o Guanarque que eu tinha na época de 11 anos Junto com o Cuspidor E no presente ele também tem Só que ele não usou o Cuspidor Eu vou mostrar mais pra frente Por que é que o Cuspidor não apareceu E enfim O Derek ele teve que perguntar pro Thomas Perkins Se o Cuspidor podia ficar ou não Com a boca fechada E o Tom foi lá e disse que sim Então por isso que o visual dele tá aí com a boca fechada né Porque o Derek teve que perguntar pra ele Agora em relação a poderes o Cuspidor ele tem O poder que quando isso funciona não né Que é cuspir um lodo Que além de ser fosfocicente pra empurrar o Vilgax Ele também é condutor E até pode ser ácido tá ligado É um poder bem básico Tipo ele vira o Cuspidor aí joga o inimigo pra fora com o lodo Aí ele vira outro Arya né Um animais assim de transição vamos dizer assim Mas se ele aparecesse no universo Eu ia querer que ele tivesse um poder relacionado assim A cuspir uma onda de lodo né Porque ele tá mais treinado ou coisa assim tá ligado E também até poderia respirar embaixo d'água Porque ele é baseado em Baiyaku Então faz sentido E até mesmo usar os dentes dele né Que os dentes dele aí são bem afetos Então dava pra dar uns mordidinhas aí Então agora vamos falar por que ele não apareceu em Omniverse Bom A equipe lá os produtores de Ben 10 Omniverse Eles queriam colocar a maioria dos aliens Que é né Que o Omniverse é uma série que é diferente das outras Não é que nem o clássico O Alien Force que tinham 10 aliens Não Isso aí tem muitos e muitos aliens né Só que eles não tiveram tempo de fazer o visual do Cuspidor Entendeu Porque é uma coisa que muita gente não gosta em Omniverse Que o Ben tem muitos aliens né Usam muitos aliens Porque isso pode tirar o brilho de alguns aliens E dá a destacar outros Coisa que é assim Eu prefiro que o Ben tenha vários aliens sim Porque eu não gostei da vibe do Ben 10.000 Que ele tinha o controle mestre E só usava os aliens classicão Por exemplo Ele tinha o Atômico O Espantoide Arial Mas não Ele só preferia usar o X da R8 mesmo Tá entendendo Ele podia usar muito muitos aliens Mas só focou nos classicão ali Então eu gosto que em Omniverse o Ben tem vários aliens E se ele tivesse o controle mestre Porque ele usasse todos os aliens lá E cada um tivesse um certo destaque Assim Tá ligado E o Derek ele falou Que se o Cuspidor fosse aparecer no mesmo universo Ele teria aí Algumas partes verdes E a gente vê aí no visual dele Que ele tem sim né E é engraçado a gente ver Que essa calça dele aí O Omnitrix não tá nela né Sendo que no visual dele de Supremacia alienígena O símbolo do Supremacia alienígena O símbolo do Supremacia alienígena Fica na calça Todos os aliens tem o símbolo no peito Centralizado no peito Mas o Cuspidor É um dos que não tem Junto com o Glutão né O Glutão ele tem o símbolo na barriga Só que o Glutão a gente releva Por causa que Eu acho que seria Não seria tão prático né O símbolo do Omnitrix no peito né Assim ficaria pequenininho E daria certo né Igual uma cinzenta Ficaria um símbolo pequenininho Só que seria mais prático Na barriga mesmo né Por isso que ficou na barriga E o Cuspidor tá do mesmo jeito aí Na calça E isso eu acho muito mais interessante Sendo que o de um universo aí Que teve na teja né Que ficou meio extremo É porque Mantenha esse negócio Da aleatoriedade né Então agora que nós mostramos aí O visual do Cuspidor Eu vou mostrar os esboços Que o Dirk revelou E nesse esboço A gente nota uma coisa muito curiosa O Antegrave Tesla Né galera Pra quem não sabe O Antegrave Tesla Ele é um ali que foi Mostrado nos comerciais aí De Ben 10 E na época eu fiz até um vídeo né Que meu Deus do céu Eu disse que ele era Canônico né Que os três ali né Que apareciam no comercial Eram canônicos Só que na época eles não eram Só que agora O Antegrave Tesla Ele é canônico Por quê? Porque o Dirk fez né O Dirk fez o visual dele E ele se torna canônico Então naquela época Eu meio que previ o futuro O maluco é brabo A gente sabe que o Dirk Que tem esse poder de canônico A usagens E ele tá aí né O visual tá bem daorinha Eu posso até fazer um vídeo Todo sobre ele Assim como eu tô fazendo aqui O vídeo todo do cuspidor Eu posso fazer um vídeo Todo do Antegrave Tesla Pra quem não sabe O Antegrave Tesla Ele é um ali bem da hora né Ele tem o poder aí De controlar a própria Gravidade do corpo dele e tal Ele é baseado no Nikola Tesla Que foi um dos maiores engenheiros Eletrônicos aí Um grande gênio né E só que assim O Antegrave Tesla Ele é baseado nele É Só que ele parece muito aí Com o Jim Carrey Daqui a pouco ele vai estar Virando máscara Daqui a pouco Ele vai estar Correndo atrás do Sonic Aí tá ligado Tá bem daora Eu posso até fazer um vídeo Aqui galera Se você deixar muito Muito like mesmo De atores que seriam Perfeitos pra fazer Taisagens Aí eu posso colocar Pro Jim Carrey Ser o Antegrave Tesla Seria muito legal Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Falou e tchau E comenta aí O que você achou Do visual do Cuspidor Em Omniverse E comenta aí Eu sou o Antegrave Tesla E comenta aí O que você acha que você tem Deixem você Eu sou o Antegraveり